Com muita frequência, eu vou até as empresas e escuto o seguinte, essa nova geração não está com nada, a geração do mimimi, essa geração não quer nada com nada, ou, nossa, a geração Y quer crescer muito rápido, eles não têm tolerância à frustração, etc. Primeiro os tradicionalistas, depois os baby boomers, depois a geração X, depois a geração Y, agora a geração Z, mas existe um problema nesse olhar, porque na medida que nós colocamos as pessoas que nascem de um determinado ano até tal ano, como uma geração, e dizemos que elas possuem determinados comportamentos padronizados, estamos esquecendo de algo muito importante, que o que molda a geração não é o ano em que ela nasce, mas sim as condições de vida em que essas pessoas cresceram. Se você pegar uma pessoa de milênio aqui do Brasil, e pegar um milênio da China, pegar um milênio americano, pegar um milênio na África, lá na Somália, você vai perceber que eles possuem padrões de comportamento completamente diferentes. Por quê? Porque não é o ano que a pessoa nasce que determina como ela se comporta, mas as condições de vida que existiam enquanto ela estava em formação. Se você quiser aprofundar nesse estudo, eu indico bastante o trabalho do Dr. Eduardo Beck. Dr. Beck, ele fez um trabalho fantástico, inclusive foi coach do Nelson Mandela, trabalhou com o Tony Blair, trabalhou na Casa Branca, trabalhou com várias organizações que atuam globalmente, e uma das coisas importantes é que a gente comece a olhar para quais foram as condições de vida que essa pessoa viveu na sua infância, como que ela foi forjada, o que estava acontecendo no seu entorno enquanto ela estava formando a sua principal programação de base. Isso vai dizer muito sobre o perfil de comportamento dela, muito mais do que o ano que ela nasceu. O convite aqui é a gente tomar o cuidado de não continuar rotulando as pessoas pela sua geração, porque, como eu disse, em lugares diferentes do mundo, pessoas que nasceram no mesmo ano têm comportamentos completamente distintos, fruto das condições de vida. Na própria China, você tem regiões ricas em que as pessoas da geração milênio estão focadas no luxo, em crescimento financeiro, em construir riqueza, enquanto outras que nasceram na mesma época, mas por estarem em regiões muito pobres, tudo o que elas mais querem é um emprego, e se dedicarem plenamente àquele emprego para ter um pé de meio, uma aposentadoria no futuro, o que seria visto como um baby boomer, por exemplo. Logo, os sonhos das pessoas, o comportamento delas surgem das programações que elas carregam, que surgem das condições de vida em que elas foram criadas. Este é o ponto importante para que a gente possa olhar para essa questão das gerações com mais clareza, com mais imparcialidade, para que a gente não saia julgando os jovens simplesmente porque nasceu do ano tal ao ano tal. e olharmos para os indivíduos, para as pessoas, com base nas condições de vida em que elas foram geradas, criadas e constituídas, porque é daí que vai surgir o padrão de comportamento delas. Muitas vezes, nos eventos, nos cursos, o que eu escuto é o seguinte, ah, Juventus, mas a geração tal é muito difícil, porque a geração tal é muito difícil. Na verdade, se você olha para as condições de vida, você começa até a compreender por que as pessoas são de cada forma. Por exemplo, meu pai teve 18 irmãos, nasceu no Nordeste, no sertão do Nordeste. Ele teve uma realidade de infância muito diferente da minha, que já nasci em São Paulo e com meu pai tendo um comércio. Já o meu filho já nasceu com uma condição de vida muito diferente da minha. Por quê? Porque ele teve coisas que eu não tive, com muito mais facilidade. Nossos comportamentos, a nossa forma de ver o mundo, de pensar sobre as coisas, são completamente diferentes nessas três gerações por causa das condições de vida e não por causa dos anos em que nascemos. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo tema, uma nova reflexão. E quem sabe você vai incluindo novas informações que vão transformando a sua forma de pensar e ajudando você a ser cada vez mais assertivo na sua vida pessoal e profissional. Grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.